Gente, ó, agora eu vou fazer as unhas, tá? Meu kit, deixa eu ver se a unha tá aqui, tá? Meu kit de manicure, eu vou passar esse esmalte aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, tá? É, acabei de fazer a unha, como eu não tiro cutícula, tá vendo? Eu só passo um creme, amolecedor de cutícula, com a espátula e limpo, tá vendo? A cutícula quase não tá crescendo mais. É, eu vou arrumar a unha direitinho, daqui a pouco eu vou deitar pra dormir, tá? Amanhã eu vou pra casa da minha mãe, né? A gente vai um salar e tal, vou dar uma arrumadinha nas coisas aqui e vou ver o que eu mostro pra vocês amanhã, ok? 11h59, quase meio-dia, tá? 11h59, quase meio-dia, tá? É, eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha aqui pra ir pra casa da minha mãe. Eu ia passar uma pranchinha no cabelo, mas vou passar não, senão vou chegar lá muito tarde. Vamos ver se eu faço alguma coisa aqui em cima, né? Coisa aqui pra tampar esses que ficam espetadinhos aqui, tá vendo? Lavei o cabelo ontem, então não tá muito oleoso, não. Aí eu vou fazer uma make bem basiquinha pra mostrar pra vocês. Lavei o cabelo ontem, então não tá muito boa. Prontinho, gente, passei uma maquiagem bem basiquinha, como vocês podem ver, tá vendo? Muito simples, tá? Porque como já são quase uma hora, a gente tá atrasado pra casa da minha mãe. O pessoal já deve tá até almoçando lá. Como sempre, eu nunca chego no horário, né? O Arthurzinho tava dormindo aqui no sofá, o TECO subiu com ele. Tô levando as nossas blusas de frio, né? Nós atrasamos um pouquinho, porque a gente tava limpando lá fora. Como eu falei com vocês, a gente tá mexendo com obra, então tá muita poeira, muita coisa. Fora que muita coisa a gente nem ajeitou, nem a casa eu arrumei direito. Porque senão a gente ia chegar mais tarde ainda, né? Hoje é domingo, então segunda-feira eu vou limpando aos pouquinhos quando eu chegar do trabalho. Gente, tá ficando uma gracinha lá fora. Na hora que tiver tudo arrumadinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora nós vamos embora, porque eu tô atrasada. Bora, casa da mamãe, não sei lá, gente. Chegamos aqui na casa da minha mãe, porque ela nem a minha mãe aqui. Tá tudo rolando ali. Então, o pessoal olha atrás. Isso eu vou mostrar mais. Gente, esse aqui é o bolo. É o bolo do meu irmão. Aniversário dele, é o bolo da casa da minha mãe, mas é aniversário dele também. Arthur, é o Juan, tá lá fora. O Boteco tá aqui na mesa da cozinha. Aqui é minha irmã, Rosilene. Boteco, minha prima Juliana. Olha lá, toda alegria, você gosta. Ah, masqueira. Aqui é o bolo do Hewley. Aqui que o bolo virou, ó. O bolo virou. Já é uma que tá partindo. A Rosilene que vai levar o bolo. Cadê o bolo? Peraí. Ó, comecei a ver como é que ela é bonitinha, gente. Ó, que garcinha, ó. Que delícia. Vamos orar? Fica aqui, tá? A família vem aqui também. Vamos orar aqui. Bebê, pra fazer aniversário. Jesus. Tchuchuzinho da mamãe. Cadê o tchuchu? Tchuchu daqui. Vamos orar. Vamos abençoar a vida do Deus. Senhor nosso Deus. Gente, acabei de chegar na casa da minha mãe agora, tá? Agora são mais ou menos, são 6h40 da tarde, tá? Foi muito gostoso lá. Não deu pra fumar muita coisa, tá? Que a gente tava conversando muito, né? Tava revendo as primas, tava todo mundo lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se vocês gostaram, gente, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no meu canal, tá? Se vocês quiserem um outro vídeo falando sobre um outro assunto, deixe nos comentários aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer pra vocês com o maior carinho, ok? E até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto